Caralho, que canal é esse? Foi no pé aqui, foi no pé aqui, Dani, é o Pônal deitu Foi no pé aqui, foi no pé aqui, eu vi a pi lá Abrevida no carro, ela quer mexer com a bunda Ela quer mexer com a bunda Senta, tinta, 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 t Superman Senta, tinta, 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 tinta Perereca, toma, 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 pica, toma, pica, caralho Oi, perereca, toma, pica, toma, pica, perereca, perereca, toma, pica, toma, pica, perereca Caralho, esse tambor é pique, hein, só pode ser o DJ Giovanni Caralho, calma aí, Giovanni, deixa ritmar, deixa ritmar, gostosinho Giovanni pegar novinha, mas espera um tempo Explica pra elas que é tudo sem sentimentos Ei, DJ Giovanni, explica pra elas que é tudo sem sentimento mesmo Pra elas entenderem, safado Esse é o DJ Giovanni, o famoso safadinho Aqui na tropa do di que é só famoso safadinho Mas ela brota na favela com a calcinha no cu Brota em gota de saia com a calcinha no cu O dia de jogando assim vai te tacar o piloto Eu vou jogando a minha tcheca, minha tcheca, minha tcheca O dia de jogando assim vai te tacar o piloto Toma, 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 toma Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz ela imagina Eu por baixo tô por cima, tu senta, 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 sentando na minha pica Tu senta, 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 não vai me aqui Mas nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Tudo vai gemer, tudo vai sentar no grau sem parar Menina louca vem me amar Lembro deita a primeira vez que a gente se pegou Vou no peaco, vou no peaco, vou no peaco, vou no peaco Vou no peaco, vou no peaco, vou no peaco, vou no peaco Vou no peaco, vou no peaco, tá pensando que eu vou te levar pra tomar açaí Esse é o Daniel do YouTube, rende pra ninguém Sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Eu vou gemer, eu vou sentar no seu pau sem parar Sou muito louca, adoro dar Lembro desde a primeira vez que você me botou Você olhou pra mim e me chamou de amor Eu segurei na tua pique e não quis mais soltar Aí eu olhei pra tu e comecei a mamar Comecei a mamar Comecei a mamar Comecei a mamar Vai na minha vida, vai ver lá que só tudo tem vergonha Essa vida é boa, eu cá pode fumar numa coisa Bora pra ela, bora pra ela Caralho, outro cadão é esse? Daniel meia investigate Vamos atrás, capim Entrei Ela joga você, dá você, dá você, pode mim Ela sabe, ela sabe, ela sabe Foi no perra que eu vi a piranha A cara trevida no caô, ela quer mexer com a bunda Ela quer mexer com a bunda Tenta, 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 tchuca Perereca, toma, 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 toma Toma pica, toma pica, caralho Oi perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca Caralho esse tambor é pique hein Só pode ser o DJ Giovanni Caralho calma aí Giovanni, deixa ritmar, deixa ritmar gostosinho Giovanni pega a novinha, mas espera o tempo Explica pra elas que é tudo sem sentimento Ei DJ Giovanni, explica pra elas que é tudo sem sentimento mesmo Pra elas entenderem essa fala Esse é o DJ Giovanni, o famoso safadinho Aqui na tropa do Dic é só famoso safadinho Perereca, toma, 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 pica, toma pica Caralho, oi perereca, toma pica, toma pica, perereca Mas ela brota na favela com a calcinha no cu Brota as gotas de saia com a calcinha no cu O jeito do DJ Giovanni é se vai te tacar o pico Toma, 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 pica, perereca Senta, 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 senta no nome aqui Nós pega, bota na tchaca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tchaca, depois solta na banguela Tudo vai gemer, tudo vai sentar no braço sem parar Menina louca, vem me amar Lembro deita a primeira vez que a gente se pegou Vou no pé, vou no pé, vou no pé Vou no pé, vou no pé, vou no pé Vou no pé, vou no pé, vou no pé Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Eu vou gemer, eu vou sentar no seu pau sem parar Sou muito louca, adoro dar Lembro desde a primeira vez que você me botou Você olhou pra mim e me chamou de amor Eu segurei na tua pique e não quis mais soltar Aí eu olhei pra tu e comecei a mamar Comecei a mamar Comecei a mamar Comecei a mamar Vai na minha vida, é favela, aqui só tudo cê vergonha Essa mina é boa, louca, pode fumar no maconha Bora pra ela, bora pra ela Vai, 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 vai Ela joga você, dá você, dá você, dá de mim Ela sai na grossa, ela sai no brinco Ela joga você, dá você, dá de mim Ela sai na grossa, ela sai no brinco Nunca me deu a xereca, pô Tá pensando que eu vou te levar pra tomar açaí? Ah, duvido, pô Esse é o Daniel do Youtube Não rende pra ninguém